O que é um relacionamento abusivo? Fomos às ruas de Brasília ouvir o que mães, esposas, namoradas acham o que é. O relacionamento abusivo é palavras verbais, é violência. E a mulher se sujeitar, o companheiro, o parceiro, a fazer o que ele quer, forçar. Isso pra mim é relacionamento abusivo. Aceitar uma situação e ter que ser obrigada a fazer aquilo sem muita vontade. Luizy sofreu violência psicológica. Ela conta que teve um relacionamento que durou três anos. E não enxergava as atitudes violentas e desrespeitosas do companheiro. Só depois que teve a ajuda de amigos é que conseguiu dar um basta na relação. Tinha esse comportamento de me perguntar muitas coisas que não eram pertinentes a um relacionamento. E quando eu falava que não queria respondê-lo, ele se transtornava, ele virava outra pessoa. E fazia como se eu fosse a culpada. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a violência contra a mulher acontece em todos os grupos sociais e de várias maneiras. No Brasil, a Lei Maria da Penha considera crime contra a mulher a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. E a maioria das vítimas é agredida pelos próprios companheiros. A gente tenta falar muito o que é essa relação abusiva, de eu me sentir subjugada, que eu tenho sempre que agradar e exceder ao outro. De que nunca existe uma relação de troca, de que a relação é muito assimétrica. Então, a mulher sempre lá embaixo, o homem sempre lá em cima, que pode tudo. O socorro ao alcance das mãos da vítima de violência é o Ligue 180, uma central de atendimento que pode ser acionada em qualquer lugar do país. Funciona 24 horas, todos os dias, inclusive finais de semana e feriados. O serviço é de graça e confidencial. No último levantamento de 2016 da Secretaria de Políticas para as Mulheres, foram realizados mais de 1 milhão e 133 mil atendimentos, cerca de 3 mil por dia. Esse número é cerca de 51% maior que o ano anterior. A maioria dos relatos de violência é de agressão física, em segundo lugar vem a psicológica, em seguida a violência moral, depois a sexual. A Secretaria de Políticas para as Mulheres lançou pela internet uma campanha de esclarecimento. Não é amor quando... Foram feitos vários posts que trazem situações que caracterizam um relacionamento abusivo e que muitas mulheres não conseguem identificar. A campanha, que está nas redes sociais, repercutiu provocando um debate público. Fazer esse alerta para que as mulheres e os homens também, eles percebam esses pequenos sinais e que isso demonstra que não é amor. E a partir daí você começar a ter uma mudança ou se tiver num nível que realmente já se praticando, você já começar a tomar as providências. Obrigado. 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 Obrigado.